O programa que atinge a cidade toda, e nós demos uma informação de que a Atila, que poderia ter sido uma Atila presa, eu ainda disse aqui, não deve ser verdade, e eu falei assim, não é nada oficial, não deve ser verdade, aí nós estamos aqui, o homem está solto, graças a Deus, está solto. Nunca fui preso, né, liberamente, né, Fabrício, te dar os parabéns pela audiência gigantesca do seu programa, né, o sucesso do programa, vamos dar os parabéns aqui à minha vereadora amiga, a Alexandra, que está na entrevista aí, espetacular, na cidade, a cidade está toda aqui, né, assistindo, a mulher bonita dessa aí, né, a vereadora mais bonita da região aqui, a Dei, calma, a Dei, a Dei está brava, muito brava, E brincadeiras à parte, né, é uma notícia muito séria, né, apesar de ser primeiro de abril, né, deve ter sido isso, será? Deve ter sido isso, é primeiro de abril, mas isso é muito sério, acho que tem brincadeiras, tem limite, né, e falar que o Atila foi preso é até brincadeira, tantos políticos na nossa cidade aí, com a ficha cheia, né, com certeza a Federal vai perder tempo, vem aqui prender o Atila, E Atila, e tem um detalhe que eu vou falar, eu sempre defendo você o seguinte, quando você fez uma aliança política com o Chiquinho Brasão, nada disso era público, você não sabia de nada disso? Claro, até porque eles ainda têm a defesa, eles têm o direito do contraditório, né, são ainda fatos, até porque o Lessa, se não me engano, lá, que a Federação não apresentou prova nenhuma, isso ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita, muito investigante por trás disso tudo, né, e as alianças políticas a gente faz com todos, né, A gente conhece várias pessoas que a gente faz aliança, infelizmente, não vem escrito na testa delas ali, o que eles fazem particularmente, né, nas suas vidas, é particular, né, mas o Atila sempre busca, né, parcerias, sempre busca um entendimento, um alinhamento, um diálogo com todos que queiram ajudar e trazer benefício para a nossa cidade. Agora, o que me traz aqui, Fabrício, é mais essa questão, essa notícia que aconteceu, né, aí na cidade. Está desmentido pelo próprio, né, pelo próprio. É, a gente estava aqui no Caissara, como sempre, aqui nos bairros, né, e eu recebi ligação de várias pessoas, né, jornalista, sobre essa fake news, inclusive, né, Fabrício, eu sou vereador, criei a lei da fake news aqui na cidade de Cabo Frio, nossos jurídicos já estão analisando, vendo essas questões, essas matérias, ou essa fofoca que está acontecendo aí nos grupos. Você tem sido muito atacado, Tim. Ah, é, ultimamente, agora eu queria entender o que o Atila é tanto atacado, gente, é porque eu trabalho muito, só pode ser, porque eu não tenho outra lógica, gente. Então, assim, né, eu queria saber, isso de certa forma, né, eu até agradeço, até agradeço, o nosso nome está na mídia, todo o tempo todo, fale bem ou fale mal, fale ótimo. Está dando aí, saiu o microfone? Está ouvindo aí, pessoal de casa? Dá um ouvindo aí, você fala alto. Então, gente, eu estou falando um pouquinho mais alto, porque eu estou sem microfone, realmente estava aqui no Caissara, o meu telefone parou de tocar, dizendo que eu estava preso, né, isso melhor, né. Então, gente, como eu disse, Fabrício, né, antes da Polícia Federal, a Polícia Civil, né, querer prender o Atila com um cidadão no bem, um vereador que trabalha, que mete a cara, tem muitos políticos na cidade que, aí sim, esses estão com o rabo preso, estão com medo, porque a qualquer momento a Polícia Federal pode bater na porta da sua casa. Agora, lá, o Atila está trabalhando, não adianta criar fake news para atacar o Atila. Ultimamente, eles têm sido atacados bastante, eu tenho ficado quieto, não tenho respondido, né. Pelo contrário, a gente mostra com resposta e com trabalho, a gente mostra as respostas com trabalho. Agora, aproveitando que você está aqui para a gente encerrar, qual partido você vai, já está tudo certo? A gente está alinhando junto com a prefeita, como eu já disse numa matéria, né, eu sou um soldado da nossa prefeita Margaral Afurtado, a gente vai fazer parte da aliança da federação, né, que é o partido da prefeita, inclusive, não estou trabalhando na montagem de alinçar aqui público.